Olá! Bom dia, seu Tonho! Bom dia, seu Mané! Seu Tonho, você já tem em mim? Não, seu Mané, esse aqui foi... Esse mim foi comprado... Acho que foi comprado em Catolético e saiu para cá e eu nem segui, foi que deixou ali dentro de mim. Dona Girena, quem sabe? Aí você vai para onde assim? Seu Tonho, nesse momento, seu Tonho, eu estou indo agora lá na cidade de... Como é aquela cidade que o trem passava lá? Aqui? Da Serrinha do Major para lá? Sim! É o Tonho Martim! Depois da Zimburana! Para cá da Zimburana, não? Para cá da Zimburana, né? É o Tonho Martim! É o Tonho Martim, sim! É o Tonho Martim, seu Tonho! Eu vou lá na casa de um homem que tem muito taileza, seu Tonho! Quem é esse homem? O nome dele é Toninho Silva, ainda é primo de nós! Ah, seu Mané! Eu já tenho visto falar em Toninho Silva muito bem! Ele é muito inteligente! Toninho Silva, seu Tonho? Eu vi falar, seu Tonho! Eu vi falar não! Ele me disse com a própria boca dele, seu Tonho! Se ele toca em vinte e três instrumentos de uma vez só, você acredita? Ah, isso aí, seu Mané! Eu sei que ele é inteligente! Mas isso aí é mentira! Toca em vinte e três instrumentos! Eu vou mostrar esse povo! Esse homem, viu? Agora isso aí! Isso aí eu não acredito! É! Agora tem outra coisa boa que ele faz lá, seu Tonho! Ele me disse e não só foi ele que disse não, os vizinhos também disse! Sabe o que é que ele faz de bom também? Sim! Eu tenho um testemunho que eu vou mostrar para todo o Brasil! O que é que ele faz? Ele regata os cachorros da rua e bota lá no canto e bota água e comer para os cachorros! Zela os cachorros! Se tiver um cachorro lá no Ardaema, a três quilômetros da casa dele, ele vai lá buscar aquele cachorro, bota lá no canto lá, não tem sombra e dá de comer! Se tiver doente, ele compra remédio do próprio dinheiro do aposento dele e cuida dos cachorros! Ah seu Mané! Agora aí seu Mané! Agora aí seu Mané! É um projeto bom que ele está fazendo! É! Aí eu vou mostrar para todo o Brasil esse homem! Mostrar o talento dele e mostrar também essa caridade que ele faz aos animais! Me acompanha pessoal! Não sai da telinha! Aí você já vai seu Mané? Vou agora! Pois é, vai seu Mané! Só que eu não estou acreditando que ele toca nesse outro instrumento não! E cuidar dos cachorros! Pense como é bom ele fazer isso! Cuidar dos animalzinhos! Abadonado! Parabéns para ele! Que Deus abençoe! Que ele continue assim! Menino! Será que aquele mil verde que seu Antônio está com ele nas mãos? Será que não é de alguma vazante que ele tem não? Porque nesse tempo aqui no Nordeste não tem mil porque o inverno não é agora! Mas tem as vazantes! Esse Antônio anda muito lá para o Açudo de Silveira! Quem sabe se não é uma vazante de mil que ele tem lá! Quando eu voltar lá de Antônio Martins, eu ainda vou caçar esse roçado dele! Olha pessoal! Já andei mais de treze quilômetros de pés! Já vou descendo aqui na Xã do Coqueiro em busca da cidade de Antônio Martins! É como eu falei lá em casa, viu? Eu vou mostrar para todos vocês o homem que toca em 23 instrumentos de uma só vez! Ele toca carmão com os pés e também com a cabeça dando cornada que nem um carneiro! Você vai ver, viu? O Brasil precisa conhecer esse artista muito bom por nome de Antônio de Luzia, né? Toninho Silva, é! Ele é primo da gente! Mora aqui na cidade de Antônio Martins e eu vou mostrar para todos vocês ele tocando nesses 23 instrumentos! Já pensou, galera boa? Você que é artista, você sabe! O tanto quanto é difícil tocar só num instrumento, é muito difícil! E tocar em 23 instrumentos de uma vez! É coisa difícil! É muito rara uma pessoa dessa, né? O Brasil precisa de conhecer esse povo e você do Brasil e do mundo vai conhecer esse homem! Eu vou mostrar ele tocando para todos vocês! Eu vou dizer de novo, ele toca com as mãos, com os pés e com a cabeça! Beleza, galera boa! Me acompanhe! Não saia da telinha, não! É só alegria! Eu vou mostrar bastante coisa boa aqui na cidade de Antônio Martins, no meu Rio Grande do Norte! Vocês vão gostar de ver também! Uma cidade muito bonita! Uma cidade limpa! Uma cidade de um povo muito acolhedor! Antônio Martins! Me orgulho em morar perto dessa cidade, viu? Beleza! Turma boa! Forte abraço! E me acompanhe! Olha só galerinha boa de todo o Brasil! Estou acabando de chegar mais uma vez aqui na cidade de Antônio Martins! Dessa vez eu vou mostrar para todos vocês, que nem eu já disse lá em casa, o homem conhecido por Antônio, Antônio ele toca em 23 instrumentos, né? Vocês que é tocador, vejam bem, é muito difícil, né? Tocar em um violão é difícil, e tocar em 23 instrumentos de uma vez só, é uma coisa que não dá nem para acreditar, mas é verdade e eu vou mostrar para vocês agora, viu? Olha, e tem outra coisa, o Antônio, ele não só toca em 23 instrumentos, ele toca, ele faz outras coisas, muito importante aqui na cidade de Antônio Martins, ele cuida dos animais, Antônio, ele se dedica só em cuidar dos animais, os animais que é abandonado na rua, é gato, cachorro, ele leva para casa dele e dá de comer, e também tem um lugar preparado lá para os cachorros, toda sexta-feira, e todo dia ele vai deixar de comer, de manhã em de tarde para esses cachorros, ele recolhe os cachorros da rua e dá de comer os cachorros. Vou mostrar para vocês, me acompanhe, não faz a telinha não, a casa dele é essa aqui. Olha pessoal, a porta está fechada, eu vou chamar ele, se ele estiver em casa tudo bem, ele me atende na hora que ele é gente boa, viu? O coração do homem é grande, viu? Ele segue a vida dele só fazendo o bem, eu sou um admirador dele, ele é até primo meu. Antônio! Opa! Epa, já respondeu, viu? Fala amigo! Opa, Antônio! Fala! Fala! Fala pessoal, já vem com o cachorrinho, viu? Tudo bem amigo? Tudo bem Antônio! Graças a Deus! Vamos, coste para cá Antônio, vem para cá para nós conversar um pouquinho. Pronto! Antônio, vamos ver mais para cá. Eu falei para o pessoal lá da Serraria e estou dizendo aqui para o pessoal do Brasil e do mundo que me assistem no Youtube, que você toca 23 instrumentos de uma vez. É verdade, não é? É 30, é 30 instrumentos. É 30? E tudo foi feito por mim. Rapaz, olha, eu disse que era 23. É, 30 instrumentos. Porque ele tinha me dito que era 23, mas agora você aumentou mais os instrumentos? Vou aumentar, talvez eu chegue a uns 50. E é? Nos 30, é... Já está pesado. Já está pesado para caramba, mas eu pus tudo em. Tem 30 instrumentos de uma vez? 30 instrumentos de uma vez. E todos os instrumentos, tudo foi o que eu fiz. Tem música feita da sua autoria, não tem? É, muitas. Olha, cantor e cantor de todos. Eu tenho mais de 60 músicas. E cantador de viola também, não é? Com certeza, foi antigamente. É. Hoje eu sou evangélico em nome de Jesus. Graças a Deus, ele é evangélico, viu? Eu quero dar os parabéns a você. Obrigado. Com certeza. Jesus sobretudo, não é? Exatamente, é. Jesus sobretudo, é. Verdade. Vamos mostrar os seus instrumentos aí? Mostra. Mostra agora. Olha, pessoal, minha companheira, vamos olhar o homem tocando. 23 instrumentos nós aí só. 30. É, 30, pessoal. Olha só, galera boa. Estamos aqui na sala da frente da casa de Antônio. Então, onde é que está os 30 instrumentos que você toca? Rapaz. Para mostrar para o povo do Brasil mesmo. Seu Mané, está aqui nesse quarto aqui. Está nesse quartinho aqui? Está. Olha, pessoal. Me acompanhe. Vamos olhar aqui. Está aqui dentro desse quarto. E ele vai tocar em todos os 30 instrumentos para vocês de todo o Brasil. Sua möglichst 유ho schedulesimo. Tempo aqui. Ali na sala com defileção. Seus motos. Tempo, masnehmen do mundo.